Os tempos que vivemos são tempos difíceis. Já uma vez disse aos irmãos aqui, em tom talvez de brincadeira, mas uma brincadeira séria, que a primeira vez que esta frase foi dita, as coisas estão complicadas, estão difíceis, as coisas já não são como antigamente. A primeira vez que esta frase foi dita, foi dita por Eva a Adão, ou por Adão a Eva, no dia em que descobriram que Caim tinha matado Abel. As coisas já não são como antigamente. E realmente não eram. Por vezes nós olhamos à nossa volta e parece que as coisas estão todas demasiadamente complicadas. Por vezes olhamos para o futuro e ele não nos parece nada bonito. Não nos parece sorrir. Mas eu quero falar hoje, irmãos, e ler o texto de alguém que estava a viver um momento em uma situação verdadeiramente dramática. A situação deste homem faria a esmagadora maioria de nós tremer. Ele estava preso. Não porque tivesse feito alguma coisa errada, mas estava preso injustamente. Ele estava não somente preso numa cela, mas ele estava acorrentado a dois soldados. Isso fazia com que ele fosse tratado como um criminoso de alta periculosidade. Era considerado o máximo colocar dois guardas, um de cada lado, acorrentados a ele. Estes guardas não eram quaisquer guardas. Estes guardas eram soldados da guarda pretoriana, a mais famosa guarda do império. Estes homens eram escolhidos a dedo, eram soldados extremamente bem preparados. Este homem que estava preso nestas circunstâncias aguardava um julgamento que seria certamente pouco favorável. Porque o juiz que o devia avaliar era um homem reconhecidamente instável. Classificado hoje em dia, classificado por nós, segundo a ciência moderna, como um sociopata. Um homem que gostava de ver os outros sofrerem. Um homem que tinha o poder absoluto, o domínio completo. Ele podia fazer o que quisesse, porque ele era o ponto mais alto do império. Ele era o imperador, considerado um semideus, um deus vivo. E que mais tarde colocou fogo na cidade só para poder ter uma cena que fosse justificativa de um poema eterno. Para piorar a situação, como se isto já não fosse tudo tão complicado. Para piorar a situação. Chegavam informações de que o trabalho que tinha sido feito por este homem que estava preso, estava ameaçado pelos seus próprios inimigos. Pessoas que estavam a aproveitar-se da sua prisão para difamá-lo, para caluniá-lo, para ir às igrejas que ele tinha fundado, plantado com tanto amor, e chegar a estas igrejas e dizer, ah, vocês apreciam fulano e tal. Ah, mas ele é um indivíduo secundário. Fracote, coitado pobre. Há coisas muito mais importantes que vocês precisam saber. E no meio disto tudo, disto tudo, com estas circunstâncias à sua volta, ele escreve uma carta, irmãos. E os irmãos já sabem que eu estou a falar do apóstolo Paulo. Ele escreve uma carta em que ele fala insistentemente a respeito de alegria e de paz. Abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. Vejam o que Paulo diz aos crentes de Filipos, enquanto acorrentado a dois guardas pretorianos, à espera de ser julgado por Nero, e com uma campanha difamatória sendo feita a respeito dele nas igrejas da Ásia. Paulo escreve à igreja de Filipos os primórdios do Evangelho na Europa. No capítulo 4 da Carta aos Filipenses, ele diz o seguinte, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que trecho extraordinário, irmãos. Que sensação de paz extraordinária vem só da leitura destes versículos, sobretudo quando nós compreendemos o contexto em que Paulo estava. Ele diz várias vezes nesta Carta aos crentes de Filipos. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos em todas as situações. Alegrai-vos em todas as circunstâncias. Paulo era capaz de ver a presença e a bênção de Deus em todas as situações. O seu futuro podia não ser o mais bonito. O futuro da igreja era ameaçado pelo crescimento da perseguição contra os cristãos. Mas mesmo assim ele fala da capacidade de nos alegrarmos no Senhor. Paulo conseguia, no meio das suas circunstâncias difíceis, olhar para o outro lado e perceber que as circunstâncias em que estamos são permitidas pelo Senhor. E quantas vezes as circunstâncias que nós estamos a pedir que o Senhor nos livre, Ele permitiu que elas viessem à nossa vida, porque Ele está a trabalhar através delas para mudar os nossos corações, para nos tornar as pessoas que Ele quer que nós sejamos, para nos usar no meio em que nós estamos. Paulo estava preso. Havia dois guardas pretorianos acorrentados a Ele em turnos de quatro a seis horas e constantemente estavam ali. E para muitas pessoas isto seria uma angústia enorme. Diziam assim, mas que coisa horrorosa. Eu estou aqui preso a estas pessoas. Eu não tenho qualquer privacidade. Não tenho qualquer liberdade. Não tenho qualquer vida pessoal. Não posso nem suspirar sem estes dois fulanos estarem aqui ao lado e se sentirem. Não posso me mexer sem que os grilhões que estão aqui presos a mim e a eles se movimentem. Muitos olhariam para esta situação e ficariam profundamente angustiados. O que é que Paulo fazia, irmãos? Ele olhava para esta situação e dizia assim, Ah, vocês estão presos a mim. Ok. Vão cá ficar quatro horas. Então, olha, vamos conversar um bocadinho. Eu tenho umas coisas para vos contar. Adivinha do que é que Paulo falava com estes guardas durante quatro horas, irmãos. Adivinha do que é que Paulo fazia enquanto ficava quatro a seis horas acorrentado a guardas pretorianos, famosos, pelos seus uniformes escuros e a sua cara carrancuda. Ele falava do seu Salvador. Ele falava da sua salvação. Ele falava da esperança que ele tinha em Cristo. Ele testemunhava do que Jesus tinha feito nele. E sabe o que é que aconteceu, irmãos? Nós lemos no fim da carta que Paulo manda saudações. E a certa altura ele diz assim, Olha, mando-vos saudações. A igreja aqui em Roma manda-vos saudações. Sobretudo, os da casa de César. Sabe o que é que estava a acontecer, irmãos? Porque Paulo estava acorrentado aos pretorianos. Os pretorianos estavam-se a converter. Soldados da guarda estavam a converter-se. O Evangelho estava a entrar dentro do Palácio de Nero. Temos dois homens aqui, irmãos. Um é considerado o homem mais poderoso do mundo. O homem que está no ponto mais alto. Que era possível na humanidade daquele tempo. Aquele homem cuja vontade é absoluta. Ele pode fazer o que ele quiser e ele tem tudo o que desejar. E um outro. Um homem simples. De um povo considerado desprezado. Que está acorrentado, preso à espera de ser julgado. E a ouvir histórias de que o trabalho da sua vida pode estar a ser destruído. E um destes homens está cheio de medo. Mas não é Paulo. Mas não é Paulo. Um destes homens está a tremer pela sua vida. Mas não é Paulo. Nero vivia em constante pavor de ser derrotado. De ser destruído. De lhe darem um golpe. E realmente isto vai acabar por acontecer e ele vai ser morto. Um destes homens estava com medo. Mas não era Paulo. Em todas as circunstâncias, ele conseguia perceber que Deus tinha permitido que ele estivesse ali. Se ele estava ali naquele momento, o Evangelho não estava preso. A mensagem não estava presa. A respeito daqueles que estavam a tentar caluniá-lo. E que estavam a pregar o Evangelho. Diz assim, olha, Paulo não está cá mais. Então agora vamos nós pregar que é para nós o nosso nome poder crescer. Paulo escreveu nesta carta a respeito de Deus e diz assim, olha, eles estão a pregar, não estão? Estão a pregar sobre Jesus. Pai, então que preguem, bai. Preguem à vontade. Se é por inveja, se é por ciúme, se é por competição, se é por ganância. Se eles estão a pregar Jesus, que preguem. Estão a ser sucesso? Aleluia. Tem pessoas a converter-se muito bem. Estão a crescer mais do que as igrejas que eu plantei? Que assim seja. Não há problema. Desde que Cristo seja anunciado, eu estou contente. Eu fico feliz. Sejam é fiéis. Mas continuem a fazer o trabalho. Oh, meus irmãos, que capacidade. Dada pelo Senhor. Para perceber que as circunstâncias não são o problema principal. E normalmente nós nos concentramos nelas de tal maneira. Diz assim, se esta circunstância mudasse, eu ia ser feliz. E amanhã estamos numa outra e também na outra não estamos felizes. E depois estamos numa outra e na outra também não estamos felizes. Porque nós, dependemos das circunstâncias, estamos à mercê do inimigo. Porque ele consegue mexer nas nossas circunstâncias. Mas a alegria que existe no Senhor ultrapassa qualquer circunstância. E pode fazer-nos entender que mesmo no meio da tribulação, como Paulo, nós podemos nos alegar. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E Paulo depois diz assim, seja a vossa equidade. Equidade. Talvez este versículo não seja mais difícil de entender. A palavra equidade não é muito utilizada. Seja a vossa amabilidade. Seja a vossa cordialidade conhecida de todos os homens. Essencialmente, Paulo está a dizer, olha, vejam como é que vocês vivem. E sejam razoáveis em relação à questão do vosso comportamento e da ansiedade que eventualmente vocês podem sentir. Não fiquem inquietos por coisa alguma. É fantástico, irmãos. Não sei se os irmãos repararam ao ler esta carta já alguma vez. No versículo 2, o irmão tem a Bíblia aberta, veja aí o versículo 2. Paulo diz assim, Rogo a Evódia e a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Eu acho que este versículo é fantástico, irmãos. Os irmãos vão dizer, opa, estou desculpado. Não estou a ver nada de fantástico neste versículo. Mas deixe-me só compartilhar consigo. Evódia e a Sinti que certamente eram mulheres conhecidas da igreja. Paulo não citaria o seu nome se elas não fossem bastante conhecidas. Eram duas irmãs provavelmente com um temperamento um bocado mais forte. Talvez com alguma capacidade de liderança. E é evidente por este versículo que estas duas irmãs estavam em desavença. Não estavam a se dar bem. Alguma coisa tinha acontecido entre elas e elas estavam brigadas, digamos assim. Irmãos, eu aposto que elas não estavam a discutir calvinismo. Até porque calvínio não tinha aparecido ainda. Elas não estavam a discutir pontos doutrinários. Elas tinham tido um problema entre elas. Era uma questão pessoal. Só que como eram mulheres importantes na igreja e conhecidas, a sua desavença ameaçava transbordar para a igreja. E agora, como tratar desta situação? Como lidar com isto? Como resolver este problema? É um problema complicado. É um problema delicado. Vamos tratar isto como? As pessoas são susceptíveis. São sensíveis. O que é que vamos dizer a uma? O que é que vamos dizer a outra? Que lado vamos tomar? E Paulo pega uma situação destas tão explosiva. E Paulo manda na carta simplesmente assim. Olhe, a propósito. Digam a Evódi e a Sinti que se entendam. E a gente diz assim. Oh Paulo, está bem, ok. Estás a ser um pouco simplório, Paulo. Estás a ser muito simplista. Isto é um problema grave que ameaça romper a igreja e tu mandas simplesmente elas duas que se entendam. Aí, irmãos, é que a gente tem que perceber o contexto. Tem que ler a carta inteira para entender. Paulo, desde o início da carta, ele vinha a falar das coisas realmente importantes. Ele tinha gastado tempo a falar sobre a humildade de Jesus. É nesta carta que nós encontramos aquele texto que diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até à forma de homem e como o homem fez-se servo e como servo foi até à cruz para morrer. Ele falou da humildade do nosso Deus, algo incompreensível para o ser humano. Ele falou a respeito da vida nova que nós temos em Cristo, da transformação que Deus faz em nós. Ele falou sobre algo fundamental. A certa altura, ele diz assim. Uma coisa faço. A gente tenta fazer tanta coisa e não dá muito certo. E Paulo dizia. Eu tenho muita capacidade, mas eu só faço uma coisa. Deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, porque eu tenho só um objetivo. Ser semelhante ao meu Senhor. Deixando as coisas que estão para trás. Irmãos, nós às vezes somos como aqueles carros desgovernados que vão por uma estrada abaixo e onde vão passando vão colhendo tudo e vão pegando tudo e vão levando tudo. E às vezes quando nós olhamos para a nossa vida, ela é um caminhão de tralha que vamos carregando. Tanta coisa que vamos carregando e não deixamos nada para trás. É uma mágoa, é uma tristeza, é um aborrecimento, é uma zanga, é mais isto, é mais aquilo, é mais aquilo outro. E quando nós olhamos para trás, a carga é tão grande que a gente não consegue mais andar. O carro não tem mais velocidade. E Paulo não fazia isso. Ele dizia assim. As coisas ficaram para trás, ficaram para trás. Águas passadas não movem moinhos. Eu tenho que olhar para a frente, olhar para Jesus, caminhar para o alvo. E depois de dizer tudo isto, ele diz àquelas duas crentes, perceberam a humildade que Jesus teve, compreenderam a vida nova que temos no Senhor, entenderam que temos que deixar-o para trás, para trás. Então olha, Evódia, Sinti, entendam-se, sejam razoáveis, larguem estas coisas, vivam realmente como devem viver como cristãs, levem para a frente, olhem para Jesus, ele é o nosso alvo. E ele dizia, perto está o Senhor. Verso 5, segunda parte. Há aqui alguma discussão em termos interpretativos. Alguns autores acreditam que Paulo está a falar sobre a segunda vinda de Cristo. Está a anunciar que a volta de Cristo eventualmente não estará longe. Tendo em conta o contexto todo daquilo que está sendo dito aqui, irmãos, eu creio, como muitos intérpretes creem, que não é necessariamente sobre a segunda volta de Cristo que ele está falando. Ele está falando sobre a proximidade do Senhor das nossas vidas. Paulo está a falar sobre paz, satisfação, deixarmos as nossas inquietações. E, portanto, ele está a falar de como é que é possível fazer isto. Ele está a falar isto tudo é possível porque o Senhor não está longe, Ele está junto de nós, Ele está perto de nós. O desafio que nós temos é compreender a proximidade do Senhor. E a palavra nos fala de forma clara a respeito disto. Lembrar aos irmãos um episódio que talvez possa nos ajudar. O irmão não precisa abrir a sua Bíblia, lembra-se da história em Daniel capítulo 3. Nós temos um relato extraordinário. Os três amigos de Daniel fazem parte do governo da Babilónia. E nesta altura também temos um homem que é um homem teoricamente todo poderoso, que tem a capacidade de mandar em todas as coisas. Chama-se Nabucodonosor. E este homem manda construir uma estátua de quase 30 metros de altura, de ouro. E esta estátua é uma estátua que representa a ele mesmo o seu poder, a sua força, a sua glória, o fundador da Babilónia, o dono do império. E ele diz que todas as pessoas vão ter que se dobrar e vão ter que adorar aquela estátua. Este episódio é muito interessante, irmãos. Ele traz reflexo de muitos outros textos bíblicos. Se os irmãos lerem a história vão ver que ele mandou construir e colocar aquela estátua tão alta, tão magnífica, tão extraordinária, no mesmo lugar aonde em Gênesis capítulo 11 nós lemos que os homens tentaram construir uma torre para chegar ao céu. A ideia é esta. Nós vamos nos exaltar. Eu vou ser exaltado. Também é interessante nós notarmos que a palavra de Deus nos diz que toda a língua, todo o povo, toda a nação, toda a tribo, vai ter que se dobrar ao nome de Jesus. Mas aqui Nabucodonosor quer que todos os povos e todas as línguas e todas as nações se dobrem a ele. Então ele manda construir aquela estátua gigantesca e naquela hora todas as pessoas... Imaginem a pressão de grupo, irmãos? Conseguem imaginar a pressão de grupo? Jovens universitários, conseguem entender a pressão de grupo? Toda a gente. São milhares. Prostram-se diante daquela estátua. É assim. Ó Senhor, Tu sabes. Isto é complicado, Senhor. Nabucodonosor não é um tipo muito paciente. Então, Senhor, vamos fazer assim. Eu no meu coração, crosto-me somente aqui, mas... Vou dar aqui um jeitinho. Eu dou aqui uma dobradinha rápida e... Faz-te conta que eu estou com o dono nas costas, Senhor. Não ligue para isto. Não, mas havia três jovens que não aceitaram o desafio. E na hora que a estátua está levantada e na hora que as pessoas se curvam, eles continuam lá em pé. E é claro, o relado logo chega ao rei. Olha, tem três jovens judeus que não se curvam. Ele traz aqui. E quando eles se colocam diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor faz uma pergunta interessante. Mais uma vez, este texto tem muitos ecos de outras partes da Bíblia. Ele diz assim, vocês vão se dobrar e se vocês não se dobrarem, quem é o Deus que vai vos livrar? Pergunta perigosa. Cuidado com as perguntas. Faraó tinha feito a mesma pergunta a Moisés. E quem é o Deus de Israel que vai vir aqui fazer qualquer... Não conheço, nunca ouvi falar de Jeová. Para mim, tanto faz. Custou-lhe simplesmente o reino, não é? Custou-lhe a destruição do Egito. Custou-lhe o seu exército inteiro. Nabucodonosor, todo orgulhoso. Quem é o Deus que vos vai livrar? E estes jovens irmãos, eles têm duas possibilidades em mente. Eles pensam em duas possibilidades. Eles dizem, bem, há duas possibilidades. Ou o Senhor nos livra da fornalha, ou o Senhor nos livra através da fornalha. Ou o Senhor nos impede, não é, de sermos mortos na fornalha. Ou o Senhor, pronto, nos consome na fornalha. De qualquer maneira, nós vamos ficar livres. Mas nós não vamos nos curvar diante de ti. Nós queremos que o nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas nós não sabemos se é isso que Ele quer. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós também não vamos nos dobrar. Nós preferimos morrer a não nos dobrar. Oh irmãos, isso é que é testemunho. Isso é que é confiança. Isso é que é certeza. Não estão a exigir a benção a Deus. Estão a confiar na sabedoria daquele que é soberano. Mas eles não pensaram na terceira possibilidade. Porque realmente o Senhor não os livra da fornalha. E também não os livra através da fornalha. O Senhor vai ficar com eles na fornalha. Uau! Oh irmão, coisa linda. O Senhor não impediu que eles fossem para a fornalha. Podia tê-lo feito. O Senhor não permitiu que eles fossem mortos na fornalha. O Senhor foi para a fornalha com eles. O orgulhoso e furioso Nabucodonosor olha para dentro e diz, espera aí, nós pusemos três, mas tem quatro. E aquele quarto mete medo. Aquele quarto ali é complicado. Quem é aquele quarto? Tem o aspecto dos deuses. Ah, tem, tem sim Senhor. Era o Senhor Jesus pré-encarnado, irmãos. Irmãos, nem sempre o Senhor vai-nos livrar da fornalha. Mas Ele vai estar connosco lá na fornalha. Perto está o Senhor, dizia o apóstolo Paulo. E por isso Ele dizia aos crentes, sejam razoáveis. Percebam que há razões verdadeiras, mas que estas inquietações do mundo não deviam tomar conta do vosso coração. Perto está o Senhor, Ele está junto de vocês. Alegrem-se nele, tenham esta capacidade. Abram o vosso coração. Paulo dizia o seguinte aos crentes, não estejais inquietos, por coisa alguma. Antes, as vossas posições sejam em tudo conhecidas. Ou seja, nada deve nos trazer ansiedade, mas tudo deve ser levado à presença do Senhor. Nada e tudo. Nada vos vai trazer tanta inquietação assim. Mas peguem todas estas coisas e levem ao Senhor. Abram os vossos corações, falem com Ele. Tantas vezes, irmãos, nós só falamos com o Senhor com orações relâmpagos. Orações rápidas, orações de desespero, ou então orações listas de Natal. Mas Paulo está a dizer aos crentes de Filipe, gastem tempo com o Senhor. Abram o vosso coração. Nós pagamos para um psicólogo nos ouvir. E que tal começássemos a abrir o nosso coração para o Senhor? Os irmãos já sabem, eu já falei isto aqui várias vezes. Não tem nada contra os irmãos que são psicólogos e psicólogas, por favor. Mas abre o seu coração para o Senhor, Ele está disposto a ouvir. Quem pode entender melhor do que Ele? Por que é que a palavra nos chama a fazer isso tantas vezes e nós não fazemos? Por que é que o inimigo tenta colocar na nossa mente que isto, por acaso, não é uma coisa que tenha valor? Porque Ele sabe o quanto nós podemos receber paz e conforto quando abrimos o nosso coração para o Senhor. Ah, mas Ele sabe o que está no meu coração, não é a mesma coisa. Fale, abra, converse, diga. Em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor com orações e súplicas. Reparem que Ele não usa palavras à toa, irmãos, o apóstolo Paulo. Ele acrescenta, Ele não usa só orações. Ele diz mesmo, aquela oração que é suplicante, aquela oração que é insistente, aquela oração que é dobrada diante do Senhor. Pai, olha a minha situação, acompanha aquilo que eu estou a sofrer. Leia o livro de Salmos, meu irmão. O irmão vai encontrar o que são orações e súplicas. Quando os servos do Senhor abrem o seu coração e falam com Deus. Então Paulo está a dizer aos crentes de Filipe, olha, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Em qualquer circunstância, vocês devem ser capazes de perceber que o Senhor permitiu e Ele está-vos a abençoar aí. Olhem o outro lado, Ele vos dá capacidade para isto. Sejam razoáveis diante das situações. Não deixem que estas coisas insignificantes acabam por romper a vossa alegria e a vossa satisfação em Deus. Deixem-se para trás, entendam-se, não vivam inquietos. O Senhor está perto, Ele está conosco, nesta situação que estamos a viver. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Então, experimentem a paz, experimentem a paz que ultrapassa a razão. Nós temos o hábito, irmãos, de achar que é essencial entender tudo. E aqui digo aos irmãos que este é um erro meu, reconheço. Para mim é tão importante entender. Eu quero entender, eu quero perceber. Não fui para uma área científica por acaso. Não é por acaso que estudo as situações, porque eu quero perceber porque é que o doente está assim, porque é que ele está a sofrer isto, porque é que ele está a sentir desta maneira. Eu quero entender, eu quero explicar. E nós acabamos de ficar escravizados à nossa necessidade de entender. As pessoas hoje em dia não são capazes, muitos, não digo todos, mas muitos já não vão mais ao médico sem levar uma lista de informações que foram colher à internet. É dramático, irmãos. E aqui, eu dou aqui um parêntese e aproveito e dou-vos uma consulta gratuita. Não vá para a internet ler sobre doenças. Só vai complicar a sua vida. Você só vai encontrar coisas que vão-lhe complicar. Não faça isso. O doente pega uma informação, lê alguma coisa no seu relatório médico, não entende o que é, vai para a internet. E depois chega no consultório desesperado. Por que é que nós fazemos isto? Porque nós cismamos que temos que entender. Se eu entender esta doença, vai continuar a ter a doença. Se eu entender esta pessoa, você não se entende a si, vai entender os outros. Se eu entendeste esta situação, se eu compreendesse este problema, é interessante, irmãos. Nós temos a mania de que entender as coisas resolve tudo. Mas nem sempre acontece. Nós achamos assim. Pelo menos, eu vou dizer aos irmãos, se calhar nunca o irmão pensou assim. Pronto, eu pensei e às vezes aquilo que a gente pensa, pensa que os outros também sentem. Às vezes a gente tem a ideia de que é assim. Eu não consigo entender tanta coisa. Mas um dia, haha, um dia eu vou chegar ao céu. Quando eu chegar lá, Deus vai-me chamar num cantinho e vai dizer assim. João, é de vamos conversar. Vamos lá explicar-te porque é que isto aconteceu desta maneira. Então, olha, é assim. Aquela situação assim foi por causa disto, aquela... Os irmãos acham que Deus deve explicação a alguém? Os irmãos acham que Deus deve explicação a alguém? Quando Jó perguntou a Deus porquê que estava a viver o que estava a viver, Deus explicou a Jó. Não, irmãos. Deus disse a Jó, olha, olha quem eu sou. E eu vou-te falar apenas da criação. E quando terminou, Jó disse assim, ó Senhor, quem sou eu? Peço perdão. Humilhou-se e compreendeu quem Deus verdadeiramente era. Quando Paulo pediu a Deus explicação e libertação do seu espinho na carne, Deus lhe deu explicação? Não deu, irmãos. Não deu. Deus disse a Paulo pura e simplesmente, Paulo, minha graça te basta, Paulo. Concentra-te na minha graça e já tens trabalho para a vida inteira. Não te preocupes com mais. Não, eu sou muito ensarrado. Quando Abacuque quis compreender o porquê da maneira como Deus ia agir, Deus explicou a Abacuque. Não, não explicou, irmãos. E Abacuque no fim disse assim, Senhor, Tu és soberano, Tu sabes o melhor. Nós temos a mania, o hábito de pensar que temos que entender tudo. Irmãos, aquilo que nós podemos entender, vamos entender. O Senhor nos deu muita coisa para nós entendermos. E nós não vamos ter vida suficiente para compreender tudo aquilo que o Senhor deixou claro na Sua Palavra. Então, estudemos, entendamos, compreendamos. Vai ser bênção para nós. Mas guardemos esta verdade. O Senhor é soberano e não nos deve explicações. Entender é bom quando é possível. Mas muitas coisas nós não vamos conseguir entender. E há descanso e repouso. Há paz quando eu entendo a soberania e a sabedoria de um Deus que é amor. Paulo está a dizer aos crentes da igreja em Filipe. A paz que ultrapassa o entendimento. Cheguem àquele ponto de confiar em Deus. Que mesmo quando vocês não conseguem entender, vocês sabem que Ele é fiel. Vocês sabem que Ele é amor. Vocês sabem que Ele tem o vosso melhor do seu coração. Vocês sabem que não é possível fazer mais do que Ele faz. Então, descansem nisto. Esta paz ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Vai além da nossa razão. Dá-nos segurança. Dá-nos certeza. Faz diferença nas nossas vidas. Um quadro fantástico, irmãos. Que texto para nós. Lermos, relermos. Guardarmos no nosso coração. Decorarmos, repetirmos. O apóstolo preso. Em vias de ser condenado, mas completamente livre. No corredor da morte, mas plenamente vivo. Satisfeito e em paz no seu Senhor, em meio à tribulação. Este é um alvo para as nossas vidas. Este é o prémio para o crente que aprende a descansar no Senhor, a repousar nos braços do Pai. Um irmão nosso em Cristo. Que diante de um momento de angústia e tribulação profunda, tendo perdido a sua esposa e as suas filhas, ele compôs um hino de adoração ao Senhor. que nós conhecemos e no qual ele diz sou feliz com Jesus. Meu Senhor. Vamos ficar de pé e cantar, irmãos. E fazer deste canto... O que você conhece a Igreja? Como você conhece o